Forte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio! É impressionante! Um dos mais bonitos que eu já vi. O Grêmio vai jogar com 3 na frente e 4 no meio de campo. O que você acha, Mauro? Não só no 3, 4 e 3, mas em qualquer esquema, Milton. É fundamental você ser dinâmico, se movimentar. Não ficar parado, ter um jogador de, sei lá, futebol de botão e um treinador com a sua palheta para se mexer. Não, você precisa ser agressivo com a bola e também marcar lá em cima. Perte, pressiona, não dá espaço para o adversário criar e sair jogando. Perte, pressiona, não dá espaço para o gol. Rola a bola no gramado. Vem o passe. Nathan! Bateu! Esse foi o primeiro chute ao gol Milton, pra acertar um chute daí Você precisa ter um chute da sua vida E o goleiro ter a falha da vida dele Não é fácil, não é? Chegou junto e conseguiu roubar a bola Olha o lançamento Recebeu a bola sem marcação Alexandro Vai tentar chegar a linha de fundo Pedro Bola enfiada entre a marcação E ele perdeu o domínio da bola O juiz está parando o jogo Ele está marcando a falta Meteu o pico nela o goleiro Que fase Ele nem encostou na bola e fez falta Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Pedro Decidiu jogar pela ponta Subiu alto e tocou de cabeça Chegou com a certa Dei a rascaeta Meteu a bola ali na ponta Saiu pela lateral Uma boa chance por ali Fábio Fábio Entrando nos cinco minutos finais do primeiro tempo Alexandro Ele tira a bola de qualquer maneira dali Isso aí é falta E o juiz confirma Pegou o goleiro sem dificuldade nenhuma Era muito difícil o cara fazer Fim do primeiro tempo Zero a zero Vamos ver se eles conseguem Agar no segundo tempo A bola já está rolando Lá embaixo Para a segunda etapa E a bola rola novamente Com zero a zero ainda no placar Preparou Lançamento Gabriel Tem um esforço do goleiro Para segurar essa bola Vai ver que ele tentou mandar um tempo Acabou pegando mal na bola E o goleiro foi bem A metida de bola Chocou Perdeu Ele fez tudo certinho Até a finalização Que não foi boa Pela cruz Alexandro Pedro Mandou a bola ali pela esquerda E ele tenta Vai arriscar daí Para fora De onde ele estava Tinha que fazer melhor Que isso Mas para pagar Rodrigo Caio 0 a 0 E qualquer um Pode ganhar ainda Reinaldo Desarmou o adversário E saiu com ela O goleirão mandou lá Para frente Fez o lançamento Para frente Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr E a bola Chegou A batida Pegou mal Demais Esse time é muito Perigoso No contra golpe Milton E se essa defesa Não acordar A coisa vai complicar Dessa vez Tiveram sorte E que não Vem a batida Gol É difícil né O time que toma um gol Nessa hora Não tem nem tempo Nem cabeça Para buscar um empate Não tinha como ser Diferente Bola na rede Como ele já fez Outras trocentas vezes Né Ele foi lá e fez Parece fácil Jogar a bola Com esse cara Milton Está aberto o placar Olha eu até queria ter o salário Do técnico desse time Dos jogadores também Mas eu não queria estar na pele dele agora E se ele manda os caras Pressionarem lá na frente E toma um gol Na saída no contra golpe E se ele manda o time recuar E bem leva o gol Qualquer decisão Pode ser um desastre Porque tem muito tempo De jogo ainda Alexandro Ele mandou a bola Lá pra frente Pedro Tentou a metida de bola O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Tentou o passe Ele estava esperto no lance Meteu um bico nela Lá pra frente Metida de bola por cima Chegou firme E acabou cometendo a falta Ele chega pra fazer um corte O juiz olhou para o relógio E encerra a partida Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1x0 Resolveu o problema Encerrada A partir do que você gostaria De destacar, Mauro Eles jogaram como queriam E conseguiram o resultado Desejado Senhora vitória, Milton Antes de encerrar Queria agradecer Ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise Sempre perfeita Durante esta noite Muito obrigado, Milton Até a próxima transmissão E aí E aí E aí Tchau Tchau E aí 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 E aí